Música Fala galera, Mochilha disponível e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo aqui no canal E galera, é o seguinte, nesse vídeo eu tô aqui pra trazer pro canal mais um vídeo de textura Bom galera, no último vídeo vocês curtiram pra caramba, a gente chegou a mil likes no último vídeo Então cara, valeu mesmo a todo mundo Então vamos lá galera, a textura de hoje cara, ela é muito boa também pro pessoal que tem um computador um pouco piorzinho assim O meu caso é que eu tenho assim um computador um pouco mais ou menos, mas tipo antes eu tinha um computador muito pior mesmo Eu sei que no início assim, muitos de vocês, meus inscritos, tem um computador mais ou menos né Porque eu já falei com alguns de vocês e muitos já falaram, ah não posso jogar por causa de lag, não sei o que Essa aqui galera, é uma solução pra vocês, vai ajudar muito no FPS de vocês Bom, eu vou aqui pra mostrar a Tiny Pixels, que é uma textura galera, muito fera, beleza? Que ela tá aí disponível na internet, então não vai ter meta pra esse vídeo Mas eu gostaria que chegasse a mil likes, beleza? Pra vocês terem o download também, tipo, meu eu vou deixar aí embaixo com mil likes Vocês podem ver que é uma textura muito pixelada, muito pixelada, tipo, vocês podem ver, ela é tipo assim, toda detalhada Mas ela é pixelada ao mesmo tempo, sabe? É uma textura que ela é bem bonita, mas ao mesmo tempo bem simples Vocês podem ver isso aqui é o cacto, olha a picareta que da hora Aqui a maneira de quebrar também, ela é bem diferente, tipo, bem, bem, bem minimalista mesmo Ela é tipo, bem simplona assim, mas é bonita E, cara, olha isso, os biomas são todos legais também As folhas e coisas são todas bem bonitas, mas bem simples, né? Eu, isso, gosto muito nessa textura Porque, tipo assim, ela é muito simples Vocês podem ver aqui, por exemplo, as madeiras, cara Olha isso, é muito, muito simples mesmo As portas, vocês podem ver que elas são bem bonitas também, né? E, bom, vamos ver aqui agora pra parte de combate Que, acho que, não, pra parte de mobs Que é uma das partes mais daoras também Vocês podem ver aqui que todos os mobs são bem, bem simples e bem, assim, sem leg, né? Essa textura aqui, como vocês viram no título, é uma textura pra tirar o leg do seu Minecraft Ou seja, se você joga o Minecraft com um leg, essa textura aqui vai diminuir muito o leg Vocês podem ver aqui, né? O zumbi, olha, esse pão não é um pequenininho, beleza Aqui tá o zumbi, o esqueleto, aqui a aranha, tem o creeper também, o enderman Todos são, tipo, bem bonitos Caraca, o magma saiu dali, acontece isso às vezes só Mas, meu Deus, tudo bem Vamos sair daqui que isso aqui já vai despawnar todo mundo Tchau, gente, falou Enfim, galera, vamos agora pra parte que mais importa, né? Que é de combate Bom, vocês podem ver aqui a sopinha Que muita gente aí no canal que eu sei joga Hunger Games, Sashkar Games Então o pessoal se importa bastante ao ver aí a sopa A sopa é bem bonita, vocês podem ver aí, né? Bem simplona, bem tranquila Aqui o balde também, bem simples, bem bonito As espadas, cara, são coisas que se destacam muito Porque eu acho elas muito simples e muito bonitas mesmo, olha isso Elas são bem simples, são, cara, super, super simples Mas elas são bonitas, sabe? São minimalistas Vocês podem ver aí a Stone Sword A de ferro também, a Iron Sword A Wooden Sword, que é a de madeira E também a de ouro, que é a Golden Sword Muito bonita, muito bonitas mesmo Todas elas Podem ver também aqui todas as armaduras, né? São bem simples Vocês podem ver a de tênia, de couro Todas aí Eu vou colocar duas dessas pra vocês Que é a de ferro e a de diamante Vocês podem ver aí a de ferro, como fica bonita no corpo, né? Ela fica bem simples Parece, tipo, um daqueles negócios de, sei lá, armadura mesmo Sei lá, tipo É, realmente parece uma armadura bem real, assim Mesmo sendo simples Vocês podem ver também a de diamante Fica muito bonita mesmo, né? Bem azulzinha, tal E é isso, galera, mais ou menos E vamos agora pra parte aqui Onde tem aqui, mais ou menos Aqui essa abóbora, né? Vocês podem ver que simples que ela é A mesa de encantamento também O baú, que é a fornalha e a crafting table São todos bem simples Os minérios não é diferente, né? Vocês podem ver aqui o carvão, a redstone O ouro, o lápis azul e o ferro E também aqui o diamante, né, galera? Todos são bem simples aí Bem bonitos também Vocês podem ver agora aqui a parte de partículas, galera O arco também bem, bem simplão Vocês podem ver a flecha Olha isso, é muito minimalista, cara Tipo, o arco ele é bem pequenininho Mas é legal, sabe? Tipo, é diferente E vocês podem ver que como o Minecraft é um jogo bem quadrado Esse daqui dá uma até Dá mais graça de jogar com essa textura aqui Além, né, dela diminuir muito o lag do Minecraft As partículas dela também são bem, tipo, defaults assim, né? Não tem nada muito diferente O leite aqui também a gente vai tomar O fogo, ele é bem bonito, olha galera Ele é bem bonito, mas também bem simples E as partículas de água Eu esqueci de mostrar isso no último vídeo da Multipack Inclusive, se você não viu o último vídeo da Multipack Que é a minha textura Dá uma passada lá, cara Porque é muito legal mesmo Aqui as bolhas, vocês podem ver, né? Aqui também a lava Ela é bem simples E o fogo dela é alto Mas não é tão alto quanto o default do Minecraft Vocês podem ver como é legal essa textura aqui Bom, agora vamos ver aqui a parte dos villagers, né? E vamos ver as partículas como é que são As partículas eu acho que são defaults Se eu não me engano, exatamente Elas são defaults O que também, né? Não tem muito o que mostrar Mas elas são defaults Tipo, a default já é da hora Então não precisa também, porque Não tem por que mudar as partículas defaults Beleza, galera Então, os minérios eu já mostrei pra vocês Tudo aqui eu já mostrei E aqui a saída Bom, galera Mas, cara Se vocês curtiram esse vídeo Por favor, deixem seu like Seu favorito pra ajudar na divulgação É bem importante mesmo E, cara Eu sei que muitos inscritos Não tem, tipo Condições de ter um computador bom Inclusive eu também Teve uma época que eu tive um computador ruim Então, cara Faz parte Então, assim Não se desanime Se você tem um computador ruim Baixe essa textura Que vai ajudar pra caramba No seu lag Prometo pra vocês Então é isso, galera Vamos chegar mil likes Por favor, nesse vídeo Que eu tô me empenhando demais Pra trazer vídeo pra vocês Com as aulas Com as provas Tá ficando bem complicado E eu tô tentando Trazer agora Três vídeos por semana Eu vou soltar um vlog Em breve aí Conversando com vocês Sobre a agenda do canal Beleza Que vai tá bem tranquila Bem da hora Eu prometo pra vocês Que vai ser Show, galera Enfim Minhas redes sociais Estão na descrição O Snap O Instagram E o Twitter Que estão aí Multigr.br Todos eles E é isso, pessoal Amo vocês Obrigada mesmo De verdade Um beijo e Tchau 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 Tchau